Das 25 mil famílias cadastradas no Bolsa Família em Porto Velho, mais de 1.200 estão sendo convocadas pelo Governo Federal e Prefeitura para comparecer nos Centros de Referência de Assistência Social, CRAS, até dia 18 deste mês. O motivo são informações inconsistentes sobre os critérios adotados para o programa. As famílias beneficiárias do Bolsa Família, elas estão sendo convocadas através do Governo Federal e a Prefeitura de Porto Velho até o dia 18 de janeiro. São famílias que foram encontradas com algumas informações inconsistentes no cadastro. Então, são em torno de 2.200 famílias em Porto Velho que receberam um aviso no seu extrato bancário para comparecer no setor do Cadastro Único para fazer a atualização do seu cadastro. Família que não comparecer até o dia 18 de janeiro, que recebeu esse aviso, ela vai ter o benefício bloqueado a partir de fevereiro. O recadastramento é importante para as informações ficarem verídicas, porque as informações que as famílias muitas das vezes estão declarando estão tendo informações falsas. Então, a gente quer deixar bem claro que a família que começar a declarar informações falsas, elas vão começar a devolver o dinheiro que recebeu do programa Bolsa Família. Para isso, o CRAS e a Central de Atendimento estão à disposição da população. As famílias que receberam o aviso no extrato bancário, que é para comparecer até o dia 18 de janeiro para fazer o seu recadastramento, elas podem vir na Central do Cadastro Único, aqui na rua Quintino Bocaiúva, 1424, bairro Alaria. E nós temos também em Porto Velho os CRAS, que são o Centro de Referência de Assistência Social. Nós temos três na Zona Leste, um na Zona Sul e um na Zona Norte. O endereço dos CRAS, as famílias, ao vir na Central, a gente pode repassar os endereços para elas estarem procurando esses centros de atendimento. É importante estar munido de documentos. A relação de documento que as famílias têm que apresentar no ato do seu cadastro e da sua atualização são todos os documentos originais. Identidade, CPF, título de eleitor, carteira de trabalho, registro dos filhos, declaração escolar de 2019 e as que têm companheiro, mesmo que sendo junto ou casado no civil, elas precisam apresentar a documentação do companheiro. Quem recebeu o aviso e não adotar a medida de apresentação nos locais de atendimento, conforme recomendação do governo federal, é passível de bloqueamento do cartão e até mesmo o pagamento retroativo se assim for descoberto fraudes. Fui retirar o dinheiro e estava lá, cancelamento bloqueado. Ele falou que tinha que vir aqui para poder recadastrar. As famílias que não receberam o aviso no extrato e querem informações quando precisam atualizar o seu cadastro, elas podem ligar no 0800 707 2003. As famílias podem estar ligando para saber quando é o dia para fazer o seu recadastramento. Mais de 81 mil famílias recebem o benefício no estado de Rondônia. Quem fez o cadastro no ano de 2017, este ano, também deve atualizar o cadastro normalmente. Para mais informações, basta ligar na central de atendimento. Música